A gente vai mostrar pra vocês agora a locação onde... Foi. ...me irão contar. Vamos ver. Aqui é a máquina do tempo. Vamos então. Isso aqui está há 50 anos do mesmo jeito. Há 50 anos que colocou esses projetos. Eu precisava gravar isso, porra. Eu mando pra você. Você deu uma luz aí. Esse aqui... Aí, já mudou. Funciona até hoje. Tudo direitinho e tal. Olha aí. Depois aprovechar. O leitor triunfa. Presa Canteruzio da manga. E é cópia de americano, né? Por exemplo, essa... O leitor de som é cópia da Palantines Company. É isso aqui. Então é... A pirataria já faz muitos anos que existe. Aqui temos... A lente cinemascope italiana. Olha aí. Quando foi colocada em 1955. De Milano. Então é isso aqui que abre. Que era a lente que eles usavam pro Vista Vision. Que era o... O Vista Vision era... A tradição a você, que não conhece o Vista Vision. É. Porque o Vista Vision era rodado ao contrário. Era porque o quadro era colocado... Exato. Que era em máquina fotográfica. É isso. Depois ele era amortizado e passava na lente. É isso. Isso originalmente tinha que ter o projetor que passava de lá. Os americanos... Mas sabe que os americanos usavam o Vista Vision pra fazer efeito antes, né? É. Porque você pegava o duplo quadro, tinha mais qualidade. Isso. É claro, claro. Mais barato do 70mm. É que o 70mm. Só que daí tinha que ter o projetor especial. Tem. E quem acabou vencendo foi a Fox com o Cinemascope. Sim. Porque ele comprimia a imagem e depois na hora de passar você abria. Que era o jeito de tornar mais comercial e mais barato. O 70mm que era o Super... Para da Vision depois. Isso. E agora... Não. O Cinerama, desculpa. O Cinerama. O Cinerama que eram três projetores. Três projetores, isso. A minha mãe viu o filme de Cinerama lá. Aí o tal de Richard Todd, que inventou o Total... Michael Todd. Michael Todd. Marido da... Michael Todd. Da Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor casou com ele. Mas ele morreu num acidente. Moço ainda. Então, foram muitos as tentativas. Mas o que mais deu certo foi o Cinemascope. E o Cinemascope... Começalmente ele era o mais viável. Ótico. Porque no início tinham quatro faixas de som magnéticos. Então, em São Paulo, todas as salas eram quatro faixas de som. Magnéticos. E aqui, olha aí. A lanterna carvão. Aqui, ó. A barra de carvão ainda tem. Aqui é o positivo. E esse é o negativo. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Isso tem que mostrar, gente. Isso daqui é história. É. Essa fita depois. Ou o corta-fogo. Conhece tudo aqui de cinema também. É. Você vai participar pronto. Mas eu vou. Mas eu quero isso daqui pra mostrar pros meus blogueiros lá. Não, não. Claro. Pra falar, olha onde é que eu tiro. Eu escrevi uma história do cinema pra... Atenção, a gente vai fazer um traveling passando de mão em mão. É? Foi. Aí eu já quero catar e fazer virar cinema. Não sei como. Com a ajuda do meu sonho. Então. E assim era. Dois processionistas. Porque... Vários vôos, né? Você põe a moedinha, não? É. É. Eu conheci uns processionistas que eles tinham umas manhas. Porque eles não aguentavam mais assistir o filme inteiro. Ah, é isso. Mas ele ia dormir. Aí tinha um que põe uma moedinha. Quando a moedinha cair, ele acordava e ligava o outro e trocava o outro. Se bem que não dá pra dormir porque o carvão apaga. É. Mesmo que tenha... É como essa. Tem o motorzinho aqui. Que faz ele aproximar. Vai aproximando. Vai queimando. Mas se mesmo você tem uma queda de força, qualquer coisa, ele apaga. E aí eu... Não. Imagina. Não. É a moedinha, né? É o pessoal. E aí então... Você que tem um espectador, ele esteja dormindo. Desde os meus 12 anos, quando a minha altura foi suficiente pra alcançar aqui, que eu passo o filme aqui. Nossa. Ah, é. Muita história, né? Muita história. Eu me sentia muito importante passar o filme aqui. É, que bom. É. Então eu tenho muito prazer e muito orgulho disso aqui. Tem que durar uns 300 anos, porque daqui a pouco. Mesmo que você use outro projetor, você põe aqui um digital, não sei o que, tem que deixar esses dois aqui. Tem que deixar, é, então. É verdade. Pecado. O Jorge... O seu irmão Jorge Luca vai te comprar essa aqui, que condiciona tudo. Inclusive até... Tinha que ter chaminé, cara. É. A leitura do som é feita com a lâmpada. Que hoje é com raileza. A lâmpada, a lente... Só aqui que não é fotocela. Já é um diodo. Sabe o que eu sei sobre projetor de carvão? É. Que quando eu fiz curso de cinema lá na época, o projetor da sala de projeção, a deve ter trocado agora, era de carvão. Ah, então. Eram dois. É. Não sei se... Qual era a marca mais famosa? Ah, do americano. Simplex. 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 O que é o tique, não sei o que. E depois ele foi pra ECA. E ele ficava... E as vezes a gente não tinha o que fazer lá. Eu ficava na sala de projeção. Com ele. É. E aí ele ficava contando os filmes que ele passou lá no Comodoro, lá não sei o que, lá não sei o que. Lá e depois, o negócio do carvão. Eu aprendi... Todo mundo falava projetor a carvão. O Patos aqui imaginava que ele põe um carvão embaixo. É um carvão... Não sei se ele chama carvão, mas... Não. Porque é um carvão. É carvão mineral. É um eletrodo de carvão. E na minha cabeça os caras põem o carvão embaixo. É um eletrodo. Aqui dá pra ver melhor. É, porque ele vai queimando. É carvão mineral. É. Ele vai fazendo o DDD aqui e faz a faísca. E não tem diferença nenhuma dos atuais. Por que? Os atuais usam a lâmpada Xenon. E o que que é uma lâmpada Xenon? É um... É um arco voltaico dentro de um bulbo. E ele me falou... Acho que você vai confirmar que a melhor coisa que tinha quando ele sabia que ele tava regulado, e que ele não variava. Ah, sim. Que a DDD tava perfeita. Igual uma lâmpada dessas Xenon. É isso aí. Ele fica estável. É. E além disso ele tem que ter um sistema que puxa a chama pra cima. Exato. Pra poder ele refletir no espelho. O espelho de 35... 350 milímetros. Olha. E esse espelho que... É, porque ela bate aqui. Isso. Quanto mais certinho ele estiver, ela mais retinha bate e volta. É. E a luminosidade é maior. É. É uma hipérbole. Aqui tem dois focos. Um aqui e outro aqui. Então aqui acende o garvão e aqui o foco se concentra. Tanto é que se separar o filme ele queima de tão forte que é. E... Esses aqui não tem aquela coisa de segurança, né? Tem uns projetores... Não, não tem. Tem sim. Tem. Quando para. Tem a... Tem uma... Tem uma coisa... Essa aqui. Ah, é? Ele desce na frente. Ah, é? Ele está meio sujo. Mas... Ele desce... Para... Para não queimar. Para não queimar. É isso. É... Então é... É isso aí. Faz parte da história do cinema. Não. Vamos. Nós vamos falar muito ainda, viu? É. Essa sala aqui vai te contar um monte de... Nós vamos contar uma história. Olha. Olha o quadro de... De chaves. De chave de faca. Como era antigamente. Hoje é tudo... É... Disjuntor, né? É, né? Então é... Não é muito antigamente não. Isso aqui ainda muita gente usa. Cara...